Nós propusemos que se assumisse claramente que o toxicodependente é um doente e não um criminoso e como tal propusemos que o consumo de todas as substâncias fosse descriminalizado, mantendo-se proibido, havendo ainda, continuando a existir, um sinal claro do Estado português de desaprovação do uso de drogas, contudo retirá-lo da esfera do criminal e avaliá-lo do ponto de vista de considerá-lo como uma infração administrativa, apenas uso e posse para consumo.